A Corrida da Vitória É isso aí rapaziada do canal Criando Pitbull, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Primeiro vídeo aí da estrela sem coleira, a gente tá aqui na praça Damasco tá aqui ó, mas tá de coleira Damasco, Dan, senta Já sabe já como é que funciona Só que ele eu não solto porque tem criança Tá vendo perto E ainda não sei se ele gosta muito de criança ou não Porque tem criança que ele gosta e tem criança que não A gente tá com a nossa amigão aí, Ryder Dá uns pulos de bicicleta ali E a estrelinha tá aqui ó, deixei ela livre Vou filmar pra vocês algumas reações que ela vai ter Ó lá Primeira vez que eu deixo ela livre assim Ela tá com quatro meses hoje Na verdade vai fazer quatro meses dia cinco Mas praticamente hoje, dia cinco é depois de amanhã Estrelinha tá bem à vontade Passeando pra lá e pra cá, mordendo as árvores Tava bocanhando uma aqui, vamos ver o que ela vai fazer Damasco tá aqui ó, mas não vou soltar Nossa, tem uma criancinha ali ó Vamos ver a reação Dela com a criança Estrela 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 Ela quer brincar só Estrela Vem Bagunceira Ela tá latindo pra todo mundo, cara Pra tudo e pra todos Nossa Ela é totalmente contrária do Damasco Agora o Damasco não sei Com criança como que ele é Tem que ver ainda Foi lá de novo Estrela Estrela Que isso Olha ela cheirando Tá tirando você Tá sentindo o cheiro do Bolt Ah, vocês tem cachorro também Ele tem Estrela Ele não é cachorro Vai lá Vai lá que eu vou filmar você dando um pulão Vou prender ela aqui Estrela Estrela Vem cá Vem Estrela Vem cá Vem aqui Sei que ela ia correr atrás Nem correu Tá lá E a estrelinha continua passeando Pra lá e pra cá Ela vai às vezes lá perto dos carros Depois Volta e vai e volta E vai perto de criança Tentei colocar a coleira nela Mas não rolou não Eu tenho que começar Já a ensinar ela O Damasco eu ensinei ele de Quatro pra cinco meses Que é quando ele já fica um pouco mais esperto Vem Vem Eu tô andando aqui pra ver Vamos ver se ela vai acompanhar Tem um cachorrinho ali Opa Opa Tem Damasco Damasco Para de fogo Bom Eu tô em direção de casa Vou tentar filmar ao máximo Ela sem coleira Pra ver Mas eu acho que é isso daí Agora ela vai acompanhar O máximo que ela vai fazer É correr Pra algum portão Se tiver algum cachorro Tá vindo moto É rapaziada do Criando Pitbull A gente tem que fazer isso Que é pra ver como que é Nossos cachorros né Como que eles reagem Sem a coleira Se eles ficam perto Se não Ela tá aqui Tá perto Tá tipo Quatro metros de mim Mas tá perto da máscara Não solto Porque Se acontecer alguma coisa Já complica mais a situação E vocês Como é que vocês fazem aí Vocês deixam o cachorro de vocês livre Vocês não deixam Tem medo Vocês educaram já o cachorro de vocês Fala pra gente Comenta aí O que que vocês fazem Com o cachorro de vocês Sempre na coleira Seca o focinheira Não Ó que fogada Ó a casa aqui Bonita E ela na grama Ixi Pegou alguma coisa ali Na boca Estrela O que é isso aí Dentadura Tinta Sei lá Achei que era o adentaduro O negócio rosa Pô É isso aí Eu acho que não vai passar disso Vocês viram aí Como que ela é Correndo pra lá e pra cá Ixi Olha agora O que eu falei Esse aqui é o fogo Estrela Vem Se eu deixo da máscara Então Deixa eu tirar ela Agora ferrou Rapaziada Porque eu tô chamando ela Ela correu de mim Tá lá na casa do caramba A câmera não tá focando Por quê Aí Tá longe Cada vez que eu chego mais perto Ela vai correndo Ai ai Olha lá Vem Isso que é o fogo Depois eu dou um corretivo nela Ela já Já aprende Mano Ela tá correndo Tá indo embora Senta da máscara Ó Vou pegar ela ali Tô bem escondido aqui Pra pegar ela Ó Ela tá aqui ó Vamos ver o que ela vai fazer Olha que safada Tá indo embora Estrela Estrela Mano Agora ferrou Aí ó Ela voltou aqui Pro mano que tava pulando de bike Segura Segura ela forte Pra ela não escapar Vou colocar a coleira nela Coloquei a coleira nela Agora eu não solto mais Oxi Que charmei essa estrela Empacou Igual burro Igual burro quando empaca É isso aí É isso aí Deu até calo do caramba Eu já tô com esse moletom aqui Estrela Deu trabalho No começo ela tava sossegada Meu Ali Vinha ali perto Depois que ela percebeu Que ia ganhar coleira Começou a ficar chato Mas é isso aí rapaziada Esse é o vídeo Do nosso dia a dia Aqui nessa caminhadinha Não soltei o damasco De jeito nenhum Pra evitar problemas Literalmente Ó Mas tô andando com ele E esse é o videozinho Da estrelinha Então esse foi o comportamento Dela de andar Sem coleira E depois Pra receber a coleira Ela ficou Fazendo doce Bom Se você não é inscrito No canal Se inscreve Deixa seu comentário De como que é o dog De vocês Se eles já fizeram isso Também se fazem E é nóis Vão vendo os outros Vídeos E Fico por aqui Muito obrigado Pela audiência Obrigado por vocês Estarem me seguindo Assistindo E vejo vocês No próximo vídeo Valeu